Boa noite Senhor Fazer-me instrumento de vossa paz Onde houver ódio Que eu leve o amor Onde houver ofensa Que eu leve o perdão Onde houver discórdia Que eu leve o dião Onde houver dúvida Que eu leve a fé Onde houver eu Que eu leve a verdade Onde houver desesperança Que eu leve a esperança Onde houver tristeza Que eu leve a alegria Onde houver trevas Que ser amado Pois é tanto Que se recebe É perdoado Que se é perdoado E é morrendo Que se vive Para a vida eterna É perdoado É perdoado É perdoado É perdoado Que se é perdoado Que se é perdoado Que se é perdoado E é perdoado Que se é perdoado Para a vida eterna Para a vida eterna Que se é perdoado 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 Que se é perdoado